A pena tem que valer, tem que ser com você E nós, livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Ter você e o céu e a noite inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Pra deixar acontecer A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Eu quero ser lembrado com você Essa parte de mim Me conduz E vira meus planos E vivem meus sonhos Vem viver na madrugada Não demora quase nada Tudo fica sempre pra outra hora Será que vai ter o dia Eu ser sua companhia E nunca mais ver você ir embora Eu não me vejo sem você Só não demora a perceber Tempo voa, o dia passa E esse amor acaba Se não há nada a perder Então vai ter que escolher Desembaça Esse não me atrasa não Joga na palminha da mão Vem Tá rindo? Desde enquanto vem aqui Leva uma parte de mim Vem com dor E vira meus planos E vivem meus sonhos Simbora pra cima, vem E vem viver na madrugada Não demora quase nada Tudo fica sempre pra outra hora Será que vai ter o dia Eu ter sua companhia E nunca mais ver você ir embora Eu não me vejo sem você Só não demora a perceber Tempo voa, o dia passa E esse amor acaba Se não há nada a perder Então vai ter que escolher Desembaça Eu não me vejo sem você Só não demora a perceber Tempo voa, o dia passa E esse amor acaba Se não há nada a perder Então vai ter que escolher Desembaça E esse não me atrasa não O tempo voa, o dia passa Se esse amor acaba Se não há nada a perder Então vai ter que escolher Desembaça E esse não me atrasa não Quem gostou faz barulho Minha cabeça diz que já se foi Mas meu coração me diz que não Ainda há um elo entre nós dois Tentar te esquecer vai ser em vão O tempo é o remédio pra curar A dor de se perder um grande amor Mas nada é capaz de apagar As lembranças que você deixou Eu não tenho forças pra evitar As invasões Foi forte o que houve entre nós dois Eu já não posso mais escutar Certas canções Que lembranças da gente bem depois Agora estou pensando em nós dois Lembranças da gente bem depois Minha cabeça diz que já se foi Mas meu coração me diz que não Ainda há um elo entre nós dois Tentar te esquecer vai ser em vão O tempo é o remédio pra curar A dor de se perder um grande amor Mas nada é capaz de apagar As lembranças que você deixou Eu não tenho forças pra evitar As invasões Foi forte o que houve entre nós dois Eu já não posso mais escutar Certas canções Que lembranças da gente bem depois Agora estou pensando em nós dois Lembranças da gente bem depois Agora estou pensando em nós dois Lembranças da gente bem depois Lembranças da gente bem depois Agora estou pensando em nós dois Minha cabeça diz que já se foi Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você, que eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera É que tenha fogo Que domine o pensamento E traga sentido novo Que tenha paixão, desejo Que tenha abraço e beijo E seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia Manda embora a agonia E que traga paz pro coração